Fala Amarajá, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Ederi, técnico de atletismo e psicomotricista. Estamos indo para Porrangaba, cidade de Michelinha, visitar nossa família de lá, sua mamãe, seu papai. E vou aproveitar aqui que o Henry dormiu e eu vou usar e abusar dos conhecimentos nutricionais da minha princesa. Fala Amarajá, tudo bem? Tudo bem. Bom, se apresenta aí para a galera, quem é você? Eu sou a Michelle, sou nutricionista e trabalho um pouquinho com nutrição funcional e nutrição esportiva. Mi, o corredor de rua, qual que é a base da alimentação para o corredor de rua? Então, fica muito generalizado eu responder essa pergunta, porque cada paciente ele é único. Então, a gente tem que avaliar e ver qual é a individualidade bioquímica daquele paciente. Mas, no geral, o corredor ele precisa de carboidrato, ele precisa de energia para começar o seu treino. Vai depender muito do tempo e da prova que ele vai fazer, né? Aí, ele precisa de mais carboidrato para estar repondo toda a energia que ele está gastando. E, depois do treino, ele também precisa ter uma reposição. No meu ver, esse depois do treino, além de um carboidrato, ele precisa também de uma proteína para ele ter uma recuperação melhor desse músculo. E aí, o pessoal normalmente trabalha com suplementação, mas isso fica muito individualizado. Porque existem vários fatores para a gente avaliar se esse indivíduo, ele necessita mesmo de uma suplementação ou se uma alimentação de verdade é suficiente para ele. Interessante. Eu trabalho com jovens, né? Jovens de 13, 14, 15 anos, a formação de base dos atletas. E também com atletas mais velhos. Existe uma idade que um atleta ou uma pessoa pode suplementar ou não? Uma idade específica não, né? Mas é aquilo que eu falei. Primeiro, principalmente nessa idade, o nome já diz, né? Suplementação. Então, vai complementar o que a alimentação não consegue suprir. Então, principalmente para o jovem, para o adolescente, a gente começa a melhorar toda a parte da alimentação dele. Porque o jovem, principalmente, come muito fast food, né? Então, primeiro a gente reintroduz essa alimentação de verdade. Arroz, feijão, macarrão, carne e tudo mais. E, se ainda for necessário uma complementação, aí sim entra com o suplemento. Essa é a ideia base, né? Mas, volto a falar, cada indivíduo, mesmo sendo jovem, é único, né? Então, vai depender muito de toda essa avaliação. Tá bom. Obrigado pelo conhecimento aí. E, para finalizar, quem pode prescrever uma dieta alimentar ou a suplementação? Qual que é o profissional? Um nutricionista. Só? Somente um. Mais ninguém? Mais ninguém. Técnico de atletismo pode? Não. Professor de educação física pode? Não. Médico pode? Não. Só um nutricionista. Exatamente. Se você gostou, curte aí, compartilha. Grande abraço. Fê com Deus. Ah, se inscreve no canal. Falou.